Agora, Piperno, o Zelensky já declarou, inclusive hoje publicamente, que aceita negociar, que pede, inclusive, uma conversa com Vladimir Putin e que, dependendo da conversa, o cessar fogo pode acontecer. Quais são os termos dessa negociação? Bom, louco, o que está em jogo hoje, claramente, é o que vai ser feito dos dois territórios, das duas províncias da Ucrânia, que a Rússia é o povo, que a Rússia, inclusive, reivindica. Então, essa questão secessionista, porque a gente tem que considerar que essas duas províncias, elas têm maioria russa, são as províncias, aquelas mais a leste do país, Luhansk e também Donetsk, e Donetsk é uma região industrial, então é claro que isso hoje é uma questão central, além do fato de que a Rússia reivindica mudanças, vejam só mudanças da Constituição ucraniana, para que, a ponto de que a Ucrânia estabeleça que, em momento algum, ela vai entrar para a OTAN. Ou seja, mesmo em tempos de paz, seria uma clara interferência da Rússia nos destinos da Ucrânia, que deixaria, na prática, de ser um país totalmente autônomo. Então, eu diria para você que a margem de negociação é muito pequena. É óbvio que a Ucrânia tem uma necessidade de curtíssimo prazo, porque é um país que está sendo diariamente bombardeado, é um país que está sendo destroçado. Já assistimos, inclusive, só falando em prejuízo material, algo em torno de 10 bilhões de euros, foi o que, aliás, o presidente da Ucrânia andou dizendo nesses últimos dias, além da questão humana, que é a mais importante. Veja, o Constantino fala, ele cita essas previsões de 5 a 8 milhões de refugiados. Dependendo do período em que isso acontecer, vai ser, de fato, um êxodo sem precedentes na história. Porque é óbvio que a gente já viu massas humanas maiores indo de um lugar para outro, especialmente na Segunda Guerra Mundial, mas não num espaço de tempo tão curto. A gente está falando em quase 2 milhões de ucranianos que deixaram seu país em 15 dias. Isso dá mais de 100 mil pessoas por dia. É muita gente. E é óbvio que vai criar uma crise humanitária por toda a Europa, sim.